E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Frangola Games E hoje eu vou tá trazendo uma série aqui Degão Z1, minha primeira série do canal Eu vou tá fazendo uma série de sobrevivência E vamos tentar sobreviver Vai ter vários episódios Espero que vocês gostem E vamos lá É isso aí galera Encontramos um lugar aqui Ó, já tem player andando aqui Eita I found Oh meu Deus Agora tá me fincando flecha Hum, boiola A friend Ah, é, é Yes Vai querer me matar Ah, é bicha É bicha Eu vou ter que tentar matar ele no soco Vamos lá, cadê ele? Agora ele sumiu? Enfim, vamos tentar fazer um loot aqui Se a gente encontrar algo Lembrando Pra ajudar Se inscreve no canal aí Dá aquele like Vamos pro nosso primeiro episódio aqui Vamos tentar fazer um loot aqui Tá Vamos passar aqui Marcadinho aqui Essas granadas aqui São só Só tipo uma fumaça Vou tentar Agora temos que pegar um pouco de loot Pra fazer Flash Tá ligado? Aí temos três já Vamos passar aqui nos lugares Se não tiver Vou atrás de flecha Velho já perto da cidade grande no próximo episódio eu vou estar já perto de Presidente Valley com esse mesmo personagem aqui e vou tentar sobreviver por lá vou tentar achar uma treta lá, alguma coisa aqui onde eu estou eu acho que eu não vou achar nada claro, treta pode ser que tenha mas eu ia achar item não muito escroto esse lugar e também vocês podem estar dando aquela ajuda lá divulgando o vídeo estou querendo fazer uma série aí só com os inscritos do canal entendeu ou se você tem uma ideia de fazer 20k01 eu me dei uma série e deixa né e morreu uma mina velho então galera espero que no próximo episódio tenha mais ação no vídeo e espero vocês no próximo episódio valeu tchau tchau tchau